Música 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 E aí, e aí, a outra está, e acha mesmo, já vai acontecer Vida oiro, ó, o que me imagina, vinho oiro, já vai acontecer Ó, o que eu disse, eu venho a ver, eu deixei, não, até mesmo, sei Música 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 Sarto que é a janela, passo in ela, fielto que vi, tu sala magueia Tu men saste sarre so mangena, em tu men so mërzinena Kaiso tike në marën gushin e na marën A janela, a kai në marën, shohë mërdesh Kaiso tike në marën gushin e na marën Shohë të shohë të shohë, të shohë mërdesh O que é o leito, tu me deque, A omei no te beijar, Malo do la penela, Sabangena, A oce a popa, Non somos a suga docele, Culeman. Vande de que en tu bebe, Me queres, Corola, Ficaina, Ilgarena, Amém. 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 Go! 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 Me ka mërsin e naba Ko mërte maghen E... Ofo N'a shtini shote kjeren Vu ti keram Vu ti keram Me qavege Me romake Eu vou A gente chama no pra A gente chama no pra Saranoiro, pera lázamo pe gospo já que A igospo já pera lázamo mero menzque Já veni, saranoiro Moga pego e mo Me cungre co se Sante já lhe nama, a hora que eu não vejo Posto aí nela lá, a hora que eu vá lá Fazina vá lá, emangá vá lá Mãe, kira, mëngë e xerri, e sote, qastina tut E e milionin e koshtine, torru tuke ka plotine Tamo kade ima boga, tamo ima i sloga Oja, moj zivotot duja, sarin e neka shune Samo, e sultane se parece, yasha Uve, curami, rendu terimi Mora, tempera, tchotin bukani Mезu, bukani, xerri, anum, tiram, manjo e xerri, e rômi Mora, kamata, superta, e sa, luca, a nit E é que milioni de custos, por um tuque, Capatine Oh, Sultani Capatino! Tamo konde ima boga-boga, tamo ima esmoga Oja, amo, zivototuja, sari ne nega-çune Oja, amo, zivototuja, sari ne nega-çune Oja, amo, zivototuja, sari ne nega-çune Ode que nena ideia E familia ilha si ama Oda voi la baixa lela Oja, amo, zivototuja, sari ne nega-çune Opa, opa, ma, amala, amala Opa, 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 mama Odo, maro, merata Oja, 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 o O Bia Bochminga 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 A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3 Aide te chunam tu, men Aide te chunam tu, men Põe a coxa, vale Na, mano Põe a coxa, vale Aide te chunam tu, men Aide te chunam tu, men E já, só lembro, já se cantou O necófes as tê, já se Soma que na ervin Soma que na ervin E rin, tu, co la feira naquila que adiós, na A mi inxada, que aqui na ve Que já ne co la feira, o reche pichaná A ver, já se anaba, mico E a xe, e a xa E a xa, e a xa, e a xa, e a xa Ai, a xa, e a xa A xa, e a xa O marom, já se lembro O lampaira, e na xa, e a xa, e a xa Xa, e a xa, e a xa O marom, pro listo Isto, ou no que chamou, é para os seus quere E por isso, que ele é lá, extra Pichaná Regi, a maguena, te xa, e a xa Regi A xa Regi 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 Lai, gina ma, gina ma, vai na, wama, la, va, 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 va Muzica, party, baram, pam, tum, rapam, pam, tum, rapam, pam Ai, de la, vanta, 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 vanta Música O Ermini, pero a cada pidero Sámo e miresce, e kralhose O Matinica e pereba Gia xa e voi na kie Gia xa e voi na kie Má, 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 má Má, má, má Má, má, má Rrum, kadum, nevo dushmani Rrum, kadum, ilu po morabani Rrum, kadum, eni këjna vangela Te dik e o të shokar, sarjini nea Rrum, kadum, eni këjna vangela Rrum, kadum, eni këjna Rrum, kadum, eni këjna vangela Rrum, kadum, eni këjna vangela Música O emirii, dui shok penolana, Daniel Pada binda, dui shok upinda Arumale, o lampari ya Na ne o nato i kina eni rusia O natame o becati ya Jasha Damari! Jasha, dá um dedo! Ajde! Levo! Desno! Levo! Desno! Ajde, levo, desno! Levo! Desno! Levo! Desno! Jasha! Acai a familia Oma Paira Ore, comenzaste Oma Sae pra leyer Omo Amém Irmãnia não é Aí com a nossa redoreca Mã te vi estrelpe Oi, aça com a nova Aça O de que ele é Oh, mamã He, he, he He, he, he He, erim, pepe na China Irmãnia não se chate Aça Aça Tô Tô Aça 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 Show, 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 show Estudio 8 e Unicato Astar em Sužek Adriátaro, Gazeme e Gazerica, Mo Príncia Romalen, 10. Mai Sužo, Odive e Rodive e Gazas e Gazerica Rados, Bari, Mášala, Mášala, Mášala Te pozdravino a Gazda e Vóriane e Gazerica e Cemila Romalen, 10. Mai, Rados, Bari, Mášala, Mášala O Gazda e Vóriane 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 Talenti, Samir e Sita Šajkubala Idemo jako, jako, jako! Idemo! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Irmão, ae de dano em ti, aqueleol E baba, esse daí, aquelemi daí Irmão, aqueleol, ae, ae Música Aquelebihoni doji gutnemia Do mera do certo tanjorie Aquelebihoni doji buzian shushik Do mace it saparenathar perdi Aquelebihoni dajte merra me Nosotrica b 머�ence vikere Amhome, aque Andreja, aquele Planejم, aqueleli Cale, cale no Meraki 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 Oje, é ove, saste vesti eksativisti Tu vida é barba Então, Amaroplan, písse 1, só o Evo Banque, entetkáte. Hoje a mudra, o Enchê Penal, já se entetkáte. Isso, Amaroplan, já se vai dar 1 euro. Agora, o Enchê Penal, já se vai dar 1 euro. Agora, o Enchê Penal, já se vai dar 1 euro. Písse 1, só o Sultani, entetkáte, písse 1 euro. E o Enchê Penal, já se vai dar 1 euro. Medaté a sâkere gánh, Koshim adalé a sâkere gánh, Ré ceçeo mege mizyni gánh. Sâkere gánh, Sâkere gánh, O Nido perdere me treme, Kopça Kofi, Sâkere gánh, Show o show Ardesh, o Toma Desh Ramos do show Do show o bicho, do sessão Baixale, baixale no horro, me dai a cor Baixale no meraco, querendo me dai a cor Mangue em vida aí, te jove sassi vesti Sassi vesti, tu vida aí barbali Yoche, D&G, oi de! Oceido, quero correr e acabar o viado Bichoiro, oce amudo, vanga bichoiro O herminimo bate, a ver deshoiro, me tetkake Eba baake Aosuza nipeno, e aosuza, me tetkake Ixpargasa Aosuza nipeno, e aosuza, me tetkake 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 Aosuza nipeno, e aosuza nipeno, e aosuza, me tetkake O dinarii te fazirem, caica den, caica parante Ali ai basche, tron si basche, de misine mentra nace Sumara jucaripete, juna De a cantar, sarus, feine nahte ditam Hem bar enzer, hem ker enzer, de ovel Mecabe, pameta, de ovel Domagina, yaşa enis E asa bobe? Muzica Idemo o talenti, kakilov i gazdari sa esi toja Prvo veselje, orginalno, ar limene kao senet lukov i gazdase, gazdari sake Idemo o talenti, kakilov i gazdari sa esi toja Idemo o talenti, kakilov i gazdari sa esi toja O headu nga amare, cha ben, cuneti te kerale Haka hairom alem, hamaro përbho vesele O headu nga amare, cha ben, cuneti te kerale Que o nome é a cana, ali te do chagotan Que sunetez que rejeja, te jove de queja Ti bari jena sozinha, baromia vô te kere Aide talenti vô shale, sarinem te kere Ti bari jena sozinha, baromia vô 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 te kere Música 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 Música